Falando agora da Vale, a gente inclusive viu, a gente está acompanhando altas seguidas, um rali aí do minério de ferro, a cotação do minério, que veio refletindo positivamente no setor aqui. Hoje, especificamente falando de Vale, a companhia começou o dia até em alta, depois virou, tem vencimento de opções para poder ocorrer amanhã. Mas a gente sabe que é uma companhia que está muito atrelada a essa questão da cotação da comodidade lá fora. Então, fica muito atrelada a essa questão de retorno de demanda, recuperação de economia. Então, tem vários fatores externos que acabam também pesando nessa conta aqui. Por outro lado, a gente tem o minério de ferro voltando. Hoje, por exemplo, eu vi a cotação de 134 dólares a tonelada do minério de ferro. Há pouco tempo, quando a Vale chegou aí na casa de 60 reais, tinha muita gente perguntando aqui, agora, vale comprar vale? Aquela piadinha de sempre que tem. Mas a companhia hoje recuperou bastante, hoje tem uma queda. Mas e para você, na sua opinião, como que você olha para uma companhia como a Vale, por exemplo, que tem aí alguns fatores externos que podem pesar? Mas que ultimamente, todos esses fatores como cotação do minério e tudo mais, aparenta estar trazendo um cenário positivo. Bom, na nossa visão, pelo que eu converso com analistas, a Vale tem uma forte capacidade de geração de fluxo de caixa que, neste preço atual, seria atrativo comprá-la se a gente tiver um preço de minério de ferro entre 85 a 90 dólares. Mesmo assim, ela ainda seria um negócio interessante. Como tu mesmo falou, hoje o minério está negociando perto de 130 dólares a tonelada. Não temos como saber. A gente depende do nosso gigante asiático, que não é necessariamente um exemplo de governança. Ele acredita o tom. Mas, como a gente falou, é uma simetria positiva, justamente porque a gente está com um câmbio favorável. O preço está bem acima do que a empresa seria extremamente lucrativa. A gente não acha que a demanda deva arrefecer. E, de quebra, a gente tem aí uma empresa que passou um longo período sem grandes distribuições de dividendo, por questões cíclicas. E a nossa percepção é que ela deve usar muito desse fluxo de caixa livre para a distribuição de dividendo, para a remuneração do acionista. A gente acha que não vai ser feito aquele capex gigantesco para aumentar a produtividade. Vão ser feitos os investimentos, por óbvio, mas a gente acha que uma boa parte desse fluxo vai acabar voltando para o acionista. Então, num cenário como esse, a gente acredita que faz sentido ter posição em vale e também por ser um próprio hedge natural. Porque se as coisas derem muito certo por aqui, o dólar provavelmente vai perder o preço. Isso vai ter algum impacto, mas a gente tem essa simetria positiva, principalmente com relação ao preço do minério. Agora, se as coisas não forem tão bem por aqui, é um ativo que tem receitas dolarizadas. Então, acaba sendo um hedge natural, complementando bem a carteira. Então, acho que isso é a justificativa de preço, na nossa visão, que sustentaria uma compra.